Olá pessoal, aqui é o José Rônios e hoje vou estar fazendo um vídeo aqui mostrando para vocês esse meu tourinho aqui e falando para vocês a respeito do preço de arroba de um touro como este aqui que eu tenho aqui, desde já não estou vendendo este daqui estou fazendo o vídeo aqui só para mostrar e falar para vocês a respeito do preço de um boizinho como este aqui preço da arroba, aqui em São Francisco e Icaraí de Minas o preço de um tourinho como este aqui hoje não passa de R$240 a arroba, tourinho já pronto para estar fazendo acabamento, para engorda colocar no coxo e está engordando né pessoal, com menos de dois anos e hoje não passa de R$240 estive me informando e todos os compradores, todos os atravessadores pessoas que venderam recentemente me falaram que hoje os últimos que foram comercializados aqui na nossa região foram vendidos a R$240 e que mesmo a R$240 não está tendo compradores o mercado tem muita oferta e muito baixa a procura por tourinhos como este aqui segundo os atravessadores, o pessoal que compram e compram para estar revendendo hoje está mais fácil, está mais viável já comprar a nuvilha já pronta para abate do que comprar um tourinho deste aqui para estar fazendo acabamento e engordando, por que pessoal? Olha só a matemática eu já citei em vídeos anteriores aí que o preço de nuvilhotas como estas que eu tenho aqui de vacas de primeira cria que eu tenho aqui no sítio Sol da Roça estão sendo comercializadas a R$210 a arroba o que torna a matemática não viável para os garrotinhos como estes aqui não vale a pena você comprar um tourinho deste aqui e colocar no coxo para estar ganhando mais peso tendo que comprá-los a R$240 a arroba sendo que você já pode estar comprando uma nuvilha como esta daqui e já levar direto para o açougue ou para os frigoríficos aí comprando a R$210 pronta se torna melhor, mais viável comprar uma nuvilha pronta ou uma vaca de primeira cria uma vaca nova do que você comprar um garrotinho deste aqui e estar levando para o coxo e ter um custo ou seja, eles preferem estar comprando nuvilhas e vacas gordas fazer uma carga, ou seja, estar completando uma carreta aí um número maior de vacas gordas e levando para o frigorífico já revando direto e vender por um preço melhor do que estar comprando e colocando no coxo para estar engordando que é o caso desses tourinhos aí da idade deste meu mas voltando ao assunto, um tourinho como este hoje é R$240 aqui na nossa região e o preço da vaca gorda aí novilhas a R$210 deixe aí comentários com críticas, com preços da sua região de onde que vocês estão vendo esse vídeo deixe uma curtida para o canal se inscreva se não forem inscritos obrigado e fiquem todos com Deus